Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse é o NerdHack, eu sou o Linho, então você que não vai receber vídeo já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora lá pra mais um vídeo Boruto episódio, não é 250, é 249, desculpa aí galera, tá uma semana atrás desse vídeo, mas eu tô tentando arranjar um tempo pra gravar e tô gravando agora Parece que no domingo já saiu o episódio 250 e eu vou lançar hoje ainda hein, eu vou lançar esse agora do 249, episódio de Boruto vou tá vendo agora E mais tarde, domingo à noite, vou tá lançando 250, então só bora aí, vem fazer parte do canal, desculpa por esse atraso, vou tentar não repetir isso, só bora lá que eu tô no seu outro episódio E roda a vinheta! Voltando galera, só bora, nossa que frio, bora lá um 26 e play Não foi, peraí, bora lá um 26 e play Play, 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 peraí, play Começou, TV Tóquio, galera, rumo ao 16k, bora lá, 15, 600, bora pegar 16k esse mês Mano, tô muito atrasado, uma semana atrasado, mano Nossa, é mesmo, eles são sumidos ainda, caramba Nossa, metal ali, mano Mano, tô sumido faz três dias, mano Nossa Tá bom? O que é isso? 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 O que é isso?